Sei que a coisa tá complicada no campeonato brasileiro, mas é hora da gente tentar virar a chave e falar da Copa Sul-Americana. SBT, Kappa e Vasco da Gama. 20 anos depois, podemos ver essa reedição, quem não lembra aqui, de 2000, quando o Vasco foi, a última vez o Vasco foi campeão brasileiro em cima do São Caetano, que o Vasco entrou em campo com o símbolo do SBT, deixando os narradores da Rede Globo espantados e, dali em diante, travando uma guerra com a emissora que foi desastrosa para o futuro do Vasco da Gama. Vou falar um pouco sobre essa possível transmissão da Copa Sul-Americana através do SBT e vou falar também a respeito do sorteio que vai ser amanhã, meio-dia na Comebol. Tudo isso depois da vinheta do canal Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno é Thiago Fontes de Brasília e sei do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. E para você que conhece o canal, conhece os vídeos, eu conto com o seu joinha, esse que é fundamental, que fez com que o meu canal crescesse no YouTube nos últimos meses. E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, só se você gostar, aqui eu falo política, bastidores, futebol, aí você se inscreve, compartilha. Tem um Instagram também, arroba Vascaíno do Cerrado. Segue lá, dá essa moral, dá essa força. Vamos falar de futebol, sei que o momento é complicado. Ontem a gente teve uma derrota duríssima no Campeonato Brasileiro. Um Q de azar misturado com um Q de bandidagem do VAR, com um Q de jogadores que não têm condições. Enfim, até conversando sobre isso, acho que muitos vídeos de muitos canais vão até, repercutiram isso hoje. Antes, eu quero mandar um recado aqui para uma galera que está me perguntando sobre essa camisa. Eu fiz essa camisa para mim, que é a camisa do meu canal, está aqui, ó, Vascaíno do Cerrado. Ela tem a Cruz de Malta e ela tem os monumentos de Brasília nos plantos da camisa, está vendo aqui, ó? A JK, o Senado, enfim, tem aqui, ó, a Catedral, os monumentos. E esse marrom aqui é o Cerrado, é a terra aqui, que o tempo é seco mesmo, parece aí o deserto do Saara. Enfim, eu fiz essa camisa com um tecido bom, dá até para sair. E ela me custou, cara, custou quase R$60, foi R$50 e alguma coisa, R$60. Então, para eu fazer para a galera agora, mesmo que seja para vender, mesmo sem ganhar nada, só para repassar, tem um custo para enviar a camisa, tem que ter uma grana para fazer também bastante camisa, não adianta eu ficar fazendo picado. Então, como eu estou mal de grana agora, vamos deixar. Na hora que eu tiver uma verba aí, eu mando imprimir uma remessa de camisa, eu aviso para a galera, faço até sorteio aqui, enfim, logo, logo eu consigo aí fazer a camisa. Vamos devagar que a gente chega lá. Voltando aqui para falar do futebol da Copa Sul-Americana, amanhã no Paraguai, ao meio-dia, vai ter o sorteio da Copa Sul-Americana, da segunda fase da Copa Sul-Americana, né? Na Comebol. E aí o que acontece? São 32 equipes, vou explicar como é que funciona ou vai funcionar esse sorteio. Vamos lá. 32 equipes estarão participando do sorteio. São Paulo, Bahia e Vasco são os representantes brasileiros ainda na competição. Lembrar que o São Paulo, que foi desclassificado da Libertadores, entra na Sul-Americana porque foi o terceiro, o melhor terceiro colocado. Serão dois potes de 16 times cada. O pote 1 com os 10 times que estiveram na Libertadores e 6 equipes de melhor campanha na primeira fase da Sul-Americana. Aí é o problema, o Vasco não está nesse pote 1. No pote 2 ficarão as demais equipes. É importante dizer que não há restrições de times do mesmo país se enfrentarem nessa fase. Então podemos ter duelos de times brasileiros. Vamos lá, vou falar para vocês aqui o pote 1. Quem é que está participando do pote 1? São Paulo, Bahia, Atlético Tucunã da Argentina, Wachipato do Chile, Tolima da Colômbia, Deportivo Cali da Colômbia, Emelec do Equador, Liverpool Uruguai, River Plate Uruguai, Junior da Colômbia, Bolívia da Bolívia, Penharol do Uruguai, Estudiante de Merida da Venezuela, Defensor e Justiça da Argentina, Terceiro do Grupo E da Libertadores, que vai ser o Inter ou o Cali, e terceiro do Grupo H, que é o Caracas ou o Libertar. Esse aí é o pote 1. O pote 2 não está fraco também não, tem muito time argentino no pote 2 e vai ser muito difícil também. O pote 2 tem o Vasco, tem o Lanús da Argentina, tem o Independente da Argentina, o Union, o Vélez da Argentina também, O Aldax do Chile, o Union, a Caleira do Chile, o Milionários da Colômbia, Sol de América do Paraguai, Melgar, Peru, Esporte, o Ancaio do Peru, Fênix do Uruguai, Plaza Colônia do Uruguai. Se eu pronunciei algum time aqui errado, me desculpem, tá? Não tenho muito conhecimento de todas essas equipes, não. Jogos da segunda fase serão entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro. Então tá aí a Sul-Americana, amanhã vai ter aí um sorteio pra definir quem é que vai pegar quem e todos os vascaíns vão ficar ligados aí, até porque o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, então antes a gente vai ter o desafio da Copa Sul-Americana. Como você viu na chamada do vídeo, aí o Vasco pode voltar, sim, a ter uma transmissão de um jogo no SBT. Tá rolando uma briga entre a RedeTV e o SBT pra ver quem é que consegue fechar com a Comebol. Aliás, a RedeTV já vinha brigando antes mesmo do São Paulo ter sido confirmado na Copa Sul-Americana. Ela teve uma briga com uma empresa IMG, que é a empresa que representa a Comebol, que faz os negócios referentes ao direito de transmissão. E a RedeTV havia largado essa disputa, alegando que foi muito maltratada pela IMG. Enfim, aí ela tinha largado a Band e entrou na briga. A Band parece que chegou a se interessar em transmitir a Sul-Americana, depois desistiu. E a RedeTV, quando descobriu que o São Paulo ia estar também na Sul-Americana, retomou as conversas com a IMG. Retornou as conversas a fim de transmitir a Copa Sul-Americana. E agora, por fim, o SBT entrou na briga também. O SBT que tá aí tentando melhorar a grade da emissora com eventos esportivos. Já contratou a Libertadores, tá tentando, parece que as eliminatórias da Copa, e agora tentando fechar a Sul-Americana também. Como ela já tem um relacionamento com a IMG, porque fechou a Libertadores, e é uma TV maior do que a RedeTV, com certeza a SBT tem mais possibilidades de conseguir fechar essa Copa Sul-Americana, tá? Eu acho que uma das coisas que tava atrapalhando ou dificultando era o momento do Bahia e do Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho que as emissoras estavam meio com o pé atrás. Eu fecho com a Sul-Americana, esses dois times são eliminados na primeira fase. Eu gasto uma grana pra depois não transmitir nada até o final. São Paulo é o time mais qualificado, talvez isso tenha encorajado tanto o SBT quanto a RedeTV. Vamos aguardar pra ver como é que vai ficar e ver se realmente o SBT vai fechar com a Comebol e a gente vai ter o jogo transmitido na emissora. Se não, a gente vai ter que pegar aí o combo da Comebol TV, que é R$40 por mês pra assistir o jogo da Sul-Americana, ou aquele velho jeito que o Vasco aí não dá de assistir o jogo na internet. São essas as notícias a respeito da Sul-Americana. Vamos ficar ligados amanhã pra ver se o Vasco pega um time forte ou um time mais ou menos. Vamos torcer pra que não seja um time tão forte e que a gente consiga superar essas dificuldades, todos esses problemas e que o Ricardo Sapinto classifique o Vasco pra próxima fase da Sul-Americana, que vale dinheiro, é muito importante pro clube nesse momento. Hoje, vou estar hoje no programa do Fala Vascaína, do meu amigo Aquiles, entrevistando o candidato Júlio Branco, às 8h30. E às 19h, no canal do meu amigo Tiagão Gigantes, vai estar lá o presidente Alexandre Campello pra explicar um pouco de tudo que tá acontecendo no Vasco. Tem também o Marcelo da Fatoria no canal Super Papo Vascaína, às 9h. Então tá aí muita live, muita coisa sobre Vasco hoje à noite. É só você escolher o que você quer ver e acompanhar. Grande abraço pra você e saudações Vascaína! Tchau! 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 Tchau!